Vem comigo conhecer o seu novo apartamento, o seu novo lar na Marambaia, situado aqui na avenida gastronômica e deliciosa desse bairro, a Rodolfo Xermon. E o imóvel já te dá as boas-vindas com esse mundo de sala espaçosa, aconchegante, integrada com a cozinha que foi recentemente reformada, juntamente com o banheiro de serviço e a área de serviço, que também recebe essa dispensa onde você pode organizar todos os seus utensílios. Continua comigo que ainda tem muito mais. Esse aqui é o banheiro social do apartamento e como ele fica entre os dois dormitórios, um deles você pode transformar em suíte. Vai ficar sensacional, não é mesmo? Nesse primeiro dormitório você tem um leque de possibilidades. Pode ser o quarto dos pequeninos, do seu filhinho de quatro patas, seu closet, seu gabinete, que tal? E pra finalizar, vamos agora conhecer o seu aconchego, um tamanho generoso pra você descansar, relaxar e fazer outras coisinhas, se é que você me entende. Gostou? Me chama?